Tá salvando o Mingo aqui? Legal. O próximo é esse aqui. Melhorou. Mais salve. Thank you. Infelizmente, meu LeonBird não tá funcionando. Eu vou ter que reinstalar ele. Pra ver o que deu. Mas obrigado. Obrigado. Liguei a te mostrar seu livro a mim. Ainda não. Sério? Você já postou? Deixa eu ver. Você postou? Você já postou? Não. Você tem que postar, Rafa. Você tem que mandar lá no canal do Discord. Manda no canal do Discord também. Eu queria ver. Deve ter ficado legal da... Você tem que postar. Uhum. Tem um Tem um canal do Discord aqui Que fala Deixa eu ver se eu acho aqui da Eura Acho que ela não postou Dela Ela fez um também Como muito bonito Não tem Ela não postou Não tem Não consegui o Pink Não consegui Se tivesse pego Eu ia colocar ele nesse teclado Mas eu consegui o outro Eu não sei se já saiu o sorteio do Pink Às vezes ele demora Já saiu o sorteio? Não Bom, então Saiu ontem Então não ganhei Não estou com tanta sorte Pronto Então, ó Esse aqui é um D65 Tá? A build vai ser rápida Porque ele já está praticamente pronto Eu não consegui deixar Colocar ele no bazar Mas ele vai pra lá Tá? Só pra quem não conhece O D65 É um teclado da KibDefense Ele é muito bonito Ele é Branco Como chama? Ele É tipo uma pintura hipóxi, né? E ele é Uma linha mais premium Da KibDefense Ó Ele é muito bonito É um teclado Bem mais elaborado É só colocar o fone Né? Né? Ele é Um pouco fora Ele é muito bonito Ele é um teclado Bem mais premium Peso dele Acabamento dele Também A gente vai colocar Switch Não Esse D65 Eu peguei direto Da KibDefense Foi da KibDefense Pra Estados Unidos Estados Unidos Pra cá Se você tentar Comprar direto Do AliExpress Ele muito provavelmente Não vai chegar Porque Eu já tentei Uma vez E ele foi Ele foi Chamar Recusado Eu tenho Da Aco Eu tenho Machá Se você quiser Pra testar E eu tenho Um Aco Blue Também Acho que Sim Sim Tem que ser Com o direcionador É impossível Fazer sem Cada dia Tá mais difícil A receita Sem importação Eu não lembro Quando ficou Mas Esse teclado Já é Já por si só Já é mais caro Não é Olha que pesado Deixa eu pegar aqui uma balança Só o peso da case Deu um quilo já Um quilo e Duzentos e cinquenta Ah, postou no discord, vamos lá Discord Pra quem não conhece o discord Ó, entra lá no nosso discord Tem uma área aqui, a gente posta Os teclados Nossa senhora Meu Deus, Rafa Aí você quebra Olha só Você que Você que Você fez isso Stickers? É isso? Tem um analógico Assim Ah, que legal Ah, então ficou super assim Tipo, negócio super pessoal, né Legal Essa crise de acrílico é muito legal por causa disso Dá pra fazer essas Essas coisas Ficou muito massa Você tá acostumando Ai, ó Você ganhou o melancia Olha o Artesan de melancia Tá muito bonito E você Tá acostumando Com O Libra É bem diferente, né O layout Ficou muito legal Parabéns Muito bonito Tem que postar lá A Rafa Conheceu o Libra É Aqui na live, né É muito legal Cara Esse teclado Esse livro É muito, muito bom Eu montei o kitzinho Aqui Ó, montei um kit Pessoal que Programa Aí, ó Tem, ó Num pad Um pad E O teclado O mesmo set O legal é O flex desse teclado Aqui Olha Ele tá com Com Acu Acu Lavanda Ver o sonzinho dele Aqui O que é É, ele controla a seta, é igual os direcionais seus, só que aí em vez de ser botão é joystick. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver, acho que foi lá. Acho que tem que abrir o Libra. Libra Mini. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem que abrir o J-Sol. Deixa eu ver. Tá longe, tá longe. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora sim. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar aqui a setinha. Olha lá. E esse aqui é o pad. Que eu coloquei. Fiz um combo, né? Esse aqui é o pad. E esse aqui é o padrão. 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 Pra quem faz live, pra quem faz outras coisas, você consegue programar macro, fazer várias coisas. Acho que pra mim, acho que no pad separado é muito prático. Por causa da... Consegue mudar a posição. O que eu uso aqui na live é esse aqui. Muda a câmera. Posso mudar a câmera. Posso mudar a layer. Posso mudar a layer. Posso mudar a layer. Posso fazer isso. Muito prático. Geralmente o pessoal pede com teclado full. Eu sempre recomendo pegar dois teclados porque... Primeiro que pra quem joga, né? Porque essa é uma ergonomia. Um teclado menor é melhor. Porque o mouse fica mais próximo da mão. E outro que... Quando você não precisa do não pad, você pode simplesmente tirar. Fica mais clean o setup. E você pode configurar várias setups pra não pad. Por exemplo, eu faço um botão aqui. Ele muda pra não pad. Pra modo de fazer live, né? Então... Você pode ter várias configurações dentro do mouse manual pad. Como p자. Esse aqui. Bastante. Esse aqui. É, então o macro ajuda muito E aí Ah sim, com certeza O Stream Deck ele é bem Eu tenho aqui um, inclusive Mas eu uso mais pra ver Status da live Não pra comandar Algumas coisas É prático, mas tem coisas que Dá muito trabalho Ah sim, exatamente Essa parte de desenho ajuda muito, né É bem comum, o pessoal que usa Photoshop E que edita Geralmente tem uma macropédia Vou colocar A gente vai de milkshake Pensando em testar esse switch aqui Grape Olha aqui Vou testar Acho que Quem queria testar o Aco Ó, tenho Machá Vamos testar o Machá Linear Linear Queria táctil ou linear Ver se eu tenho Tenho o Blue Mas eu acho que o Machá É mais Fica melhor Vamos testar o que tava Vamos testar o Aco Vamos testar o Aco Vamos testar o Bacá Era muito bom Eu peguei esse Matiaco Com um preço muito bom Na época que estava em promoção Hoje Eu acho que o valor do Switch Daco Não é tão competitivo Mas antes Era muito barato E esse aqui Ele era meio que um substituto Do Gateron Yellow É um Switch Budget E esse aqui 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 Hello Fala Tandi, tudo bem? Como você está? Bom domingo Já está contando os pontos, hein? Estou atrasado Tudo ótimo Tudo ótimo One Piece ou Spy? Funcionando certo? Olha o teclado Olha o teclado que a gente montou hoje Conta assim Conta assim, olha o teclado de novo, né? Conta sim Conta os pontos também Conta os pontos também Estão lobados. Estão lobados. Estão lobados. Estão lobados. Estão lobados. TTC e KTT. Estão muito bons. E são mais em conta também. Vai ficar sempre em fiolho. Beleza? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Bagunça que dá essa caixa. Fala sim. Má tchau é muito bom. E aí, ó. Tchau. 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 Sim. Seis. Cara, milkshake é muito bonito. Eu não sei como ainda está Essas keycaps ainda na loja A gente está usando o Tik Tok, você viu? Vem aí do pessoal do Tik Tok, inclusive Vem aí do Vinas Um PPP O espaço é 625 5 Ele tem os dois, né? Mas esse teclado é 625 Com a palavra com a DMK? Não, porque é outro tipo, né? Essa aqui é a Sub Ela é... Ela não é Double Shot Mas a qualidade é muito boa Ela é bem grossa O importante da keycaps é ela ter a grossura, né? Essas keycaps finas tem som de plástico vagabundo, sabe? Eu acho que a DMK também tem umas coisas que são meio hype Porque tem muito keycap boa E não precisa ser DMK, né? Eu tenho várias de DMK aqui, mas... Eu gosto dessas keycaps da IPBT, né? Deixa eu ver agora que eu vou colocar aqui Deixa eu ver agora que eu vou colocar aqui Setas... Setas... Essa é a Cherry Eu tenho o DSA também Vamos lá Então, DEL DEL Aham. Para a força. E aí 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 Ainda não tá chovendo Vamos lá? 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 Gostou? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?